Você acha que é a Kiara? Deve ser. Não sei o que ela está tentando fazer, mas ela está furiosa. A culpa é minha. Preciso matar. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Kiara! Vá! Vá embora já! Kiara! Quer livrar o mundo de nós? Eu vou livrá-lo de vocês. Onde ele está? Madia! Flan, sua espada. Fique perto de mim. Avan, o que fazemos? Lutamos? São meus homens. São eles ou você? Agora lute! Para trás! Não! Eles não vão escutar! Kiara já voou a mente deles de algum jeito. Despeita-se! Não deixarei que siga esse caminho! Você vai tentar me impedir? Eu sei que de todas as pessoas você pode me perder. Isso! Já foi longe demais! O que é isso, Kiara? Ainda podem ver paz entre nós. Mais uma mentira! De guarda erguida. Kiara, onde você está? Kiara! Flan! E se eu subir as apostas, que tal o sangue do rei nas suas mãos? Avan! Avan! Você não pode controlar essa força, Kiara! Você será perseguida! O que é isso, Kiara! Que isso seja! Ante Cristo! Já chega, Kiara. Hora de se render. Você é apenas um guerreiro fiel, vazio. Você fala de honra, mas onde está a sua? Você sabe. Comparit, o filho dele? Outro filhão nessa guerra eterna. Ele é meu sangue. Ah, e você joga fora toda razão para defender as suas lealdades? Eu também. É por isso que o meu povo verá o amanhã. Mesmo que eu tenha que matar você hoje. Força! 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 Chega! Você vai pagar! Você é incansável! Fiquei calejado após tantas vitórias. Não me faça somar mais uma. Faça o que deve. Eu farei. Fiquei calejado. 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 Eu adoro eles! Não! Cheque! Eu disse que não permitiria o fim dos druidas. Por que fingir ser meu aliado? Eu não fingi nada. Eu achava... Eu esperava que você fosse melhor. Melhor que Egon. Não sou nada como aquele demônio. Não? Olha ao redor. Você fez justamente o que os filhos de Dano esperavam. Se tornou o receptáculo para a trama deles. Eu sempre fui. Eu era a última que poderia acordar ali a fogo. Desde a morte da minha mãe. Nunca pensei que usaria esse dom de maneira tão tola. E agora? É o fim. Egon, os filhos de Dano, eles existem apenas para buscar o poder dessa pedra. E eu sou a chave para libertá-lo. Você precisa me matar, Ivor. Se eu morrer, o poder de Tara morre junto. E não haverá mais nada para transviar o meu povo. Os velhos costumes voltarão. Deixe-me salvar o meu povo. Por favor. Este é um sacrifício que honraria os seus deuses. Eu serei em breve. Obrigada. Prepare-se. Não! É o que ela queria, Flam. Ali a Fall nunca mais poderá ser usada para causar Dano. Ela não morreu em vão. Eu vou me certificar disso. Eu vou me certificar disso. Tiara, eu sinto muito. Como está se sentindo? Ferido. Moído. Mas vou sobreviver. Embora vou levar um tempo para recuperar o meu orgulho. Foi bem difícil não te matar. Se você quisesse, essa era a sua chance. Creio que depois disso tudo, seja seguro considerá-lo um amigo. Asegure-se de que o reinado de Siegfried seja longo. E você nunca me terá como inimigo. Você falou com os outros reis? Suponho que seja o motivo de você estar aqui. Falei. A Inquisição foi enterrada. O Grande Rei é um líder para todos que vivem em sua terra. Você me ajudou a ver isso. Meu único arrependimento é ter demorado para entender. Você trabalha pelo futuro de todos nós. Kiara ficaria satisfeita com esse resultado. Sei que muitas coisas te esperam na Inglaterra, Avon. Mas será sempre bem-vindo se quiser se estabelecer na Irlanda. Adeus, Flan. Até a próxima vez. O que você acha que meu pai diria disso tudo? Barit queria garantir que a Dublin que você herdasse pudesse caminhar com as próprias pernas. E, embora ele não tenha conseguido ver isso, ele teria orgulho de você. Nunca esquecerei o que você fez pela minha família. Nossa família, Siegfried. Fique bem. E que você leve a Huber de seu pai sempre com você. Eu levarei. Tchau. Tchau.